Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ou seria boa tarde? Gente, tô sumida aqui por causa de função de viagem Chegando lá eu comento com vocês, mas é isso Tamo aqui em Manaus Esperando e já já a gente continua nossa viagem, se Deus quiser Estamos indo pra Orlando fazer o enxaval do Zé Leonardo O Polipete tá aqui O Polipete que deu ideia, amei E lá vamos nós Deus nos acompanhe